Atualmente, o Congresso debate um projeto de lei que proíbe a união homoafetiva, ou seja, que pessoas do mesmo sexo possam se casar no cartório. A lei contraria uma decisão do STF de 2011 que, por unanimidade, determinou a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Desta forma, são garantidos para casais homoafetivos os mesmos direitos previstos na lei de união estável. Dois anos depois, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos cartórios que fossem obrigados a aceitar a realização do casamento homoafetivo. Isso faz com que o projeto de lei do ex-deputado Capitão Assunção do PL do Espírito Santo, e defendido pelo relator também do PL, só que de Pernambuco, o deputado Pastor Eurico, uma verdadeira perda de tempo. O objetivo não é legislar, e sim apenas fazer uma campanha ofensiva contra o público LGBTQIA+. Isso porque diversos juristas já apontaram que o projeto de lei é inconstitucional, afinal, a lei contraria uma decisão do STF e a própria Constituição, que garante que todos são iguais perante a lei. Portanto, mesmo que aprovado, caberá ao STF novamente avaliar o caso e provavelmente derrubar a lei. Por conta disso, é lamentável que o Congresso seja um espaço para fazer ataques a um determinado público e para se cogitar retirar um direito básico que não faz mal a absolutamente ninguém. Afinal, a liberação do casamento homoafetivo não retira nenhum direito a quem é heterossexual, assim como ninguém vai ser homossexual só porque terá o direito a um casamento reconhecido. Porém, para quem tem um relacionamento homoafetivo, ter a possibilidade dessa celebração e até mesmo acesso a direitos de uma união estável faz toda a diferença. E trata-se de um direito que já é consolidado em boa parte do mundo, especialmente nos países tidos como desenvolvidos. Isso começou com a Holanda em 2001 e foi seguido por dezenas de países como França, Alemanha, Portugal, Espanha e tantos outros que permitem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nas Américas, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e muitos outros também têm essa decisão. Você também vê a permissão na Austrália, Nova Zelândia e mais alguns outros países na Ásia. Somente no Oriente Médio e na África é que o número de países que liberam casamento é pequeno.